E aí, patatá! Vamos viajar nesse balão lindo! Vamos nessa, patatinho! Vamos levar todas as crianças conosco! Chega mais, pessoal! Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão! Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção! Muitas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão! Há até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração! E mais! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Super fantástico, no balão mágico! O mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico! O mundo fica bem mais divertido! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Vamos lá, miguinhos! Todo mundo falando com a gente! Vamos voar bem, pronto, patatinho! Super fantástico, no balão mágico! É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção! Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção! Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão! Vamos lá! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Super fantástico, no balão mágico! O mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico! O mundo fica bem mais divertido! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Super fantástico, no balão mágico! O mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico! O mundo fica bem mais divertido! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Super fantástico! Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro, eu prometo Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de ser a pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o cabo agulçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri Eu te amo Legenda Adriana Zanotto